Conta-se que antigamente havia um caçador que usava armadilhas abrindo buracos no chão. Ele tinha uma mulher que era cega e juntos tinham três filhos. Um dia, quando visitava uma de suas armadilhas, encontrou-se com um leão. O leão perguntou o que o homem fazia em seu território. E o homem respondeu que estava checando se suas armadilhas haviam apanhado algo. Quando o leão lembrou que ele deveria pagar um tributo, pois essa região pertencia a ele, o leão, e propôs. O primeiro animal que apanhar é seu, e o segundo meu, e assim por diante. Essa seria uma maneira do caçador pagar o tal tributo. Não demorou muito e uma gazela caiu em uma armadilha. E como era a primeira presa, ficou para o caçador como combinado. Passou-se algum tempo, e o caçador notou a ausência de sua mulher em casa. E preocupado, resolveu seguir as pegadas que ela tinha deixado, que o guiaram até a zona das armadilhas. Quando lá chegou, viu que a segunda presa do dia era sua mulher e o seu filho. O leão lá de longe exclamou ao ver o homem e aproximou-se. Agora é a minha vez. A armadilha apanhou dois animais ao mesmo tempo, e os meus dentes já estão afiados para comer-os. O homem desesperadamente passou a tentar convencer o leão a não tornar sua esposa e seu filho presas. Ele já não sabia mais como implorar ao animal, quando de súbito apareceu um rato, um pequeno rato, e perguntou, O que se passa? Este homem está se recusando a pagar o seu tributo em carne, conforme o nosso combinado, respondeu o leão. Se concordaram assim, por que não cumprem? Pode ser a tua mulher ou o seu filho, mas deves entregá-los. Deixa disso e vai-te embora, disse o rato ao homem. Muito contrariado, o caçador retirou-se do local da conversa, ficando o rato, a mulher, o filho e o leão. Ouve, leão, nós já convencemos o homem. Agora, por favor, preciso que você me explique como é que a tal mulher caiu e foi apanhada. Temos que experimentar como é que essa mulher caiu na armadilha. E assim o rato levou o leão para perto de outra armadilha. E ao fazer a experiência, o leão caiu na armadilha. Então, o rato salvou a mulher e o filho, mandando-os para casa. A mulher vendo-se salva de perigo, convidou o rato a ir viver para sua casa, comendo tudo o que ela e sua família comiam. Foi a partir daí que os ratos passaram a entrar nas casas dos homens, roendo tudo, tudo, tudo que existe. Assim como a lenda do rato e do caçador, esse labirinto que você vê agora se formando na sua tela, também é originário da região de Moçambique, na África. E por isso esse jogo, em que você deve atravessar o labirinto de uma extremidade até a outra, se chama Labirinto de Moçambique. E funciona mais ou menos assim. A gente começa desenhando o labirinto, numa folha de papel ou mesmo no chão. A gente precisa de dois jogadores. Cada um vai ter uma pedra que vai passar por todo o labirinto, tendo que chegar no ponto final. Para avançar, cada jogador terá outra pedrinha. Um jogador de cada vez esconde a pedra em uma das mãos. O outro jogador tem que acertar em qual mão ela está escondida. Se acertar, ele anda uma casa. Se errar, ele fica no mesmo lugar. Mas a gente pode inventar outros jeitos de jogar. E se esse labirinto fosse um mapa? E esse mapa contasse uma história. A sua história? De onde você vem? Para onde você vai? O que muda quando você anda? O labirinto? Ou você?